Qualidade de vida é no edifício Paulo Ferreira, em Casa Amarela, perto do sítio da Trindade e de tudo o que precisar. Dois quartos sendo uma suíte e lazer equipado. Aproveite essa oportunidade de morar bem. Fale conosco agora e saiba as condições especiais de lançamento. WhatsApp 819-8242-9622. Eduardo Feitosa. Aqui você encontra... WhatsApp 819-8242-9622.